Salve, salve, galerinha! Muito bom ter você comigo mais uma vez aqui no nosso canal Cultura e Muito Mais. Hoje, passando aqui rapidinho para te falar de uma estética muito interessante chamada Romantismo, uma das escolas literárias mais importantes aí de toda a história e muito pedida em vestibulares. Então, fica muito ligado, galerinha, e vem comigo! Salve, salve, galerinha! Então, vamos falar, então, do Romantismo, essa escola literária tão importante, tão fundamental na história. Então, para falarmos do Romantismo, vamos nos lembrar lá da Revolução Francesa do século XVIII. Muito interessante nós nos atermos isso aí, viu, galerinha? Você que vai prestar vestibular, você que vai fazer o Enem, fica ligado nessas dicas maravilhosas aí, então. Romantismo, falar de Romantismo, lembra sempre a Iluminismo, Revolução Francesa, Ideal de Liberdade. Isso foi o pontapé inicial para as ditas Revoluções Futuras. E falando em Revoluções, convém nos lembrarmos que o nosso Romantismo, essa estética literária tão fascinante, sim, pessoal, ela tem por base a rebeldia, as revoluções. Sobretudo, a Francesa, sobretudo, independência dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, é claro, a independência do Brasil. Então, o palco dessas revoluções, dessas rebeldias, foi que norteou o nosso dito Romantismo. Mas o Romantismo não é algo sentimental, não é falar de sentimentos? Sim, pessoal, sim. Muito importante nós nos lembrarmos que todas essas revoluções nos faz pensar algo aqui. Mas primeiro, nesse pensar algo, eu faço lembrar que o Romantismo, na literatura, inicia lá por volta de 1774, lá na Alemanha, com uma obra intitulada Os Sofrimentos do Jovem Werther. Essa obra, Os Sofrimentos, aí desse jovem chamado Werther, de um escritor chamado Goethe, foi que desencadeou outras obras que tinham o mesmo teor sentimentalismo. Então, vamos prestar atenção nesse ponto aqui, galerinha. Falando em Romantismo, vamos nos lembrar do sentimentalismo, vamos nos lembrar da rebeldia, vamos nos lembrar de revoluções. Muito importante as informações. Então, preste bastante atenção também aqui, que o Romantismo inicia na Europa, passeia até chegar aqui no Brasil, em 1836, com uma obra, então, chamada aí, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães. Muito importante essa dica, essa informação. Tá bom, gente? Então, vamos voltar agora para algumas características dessa estética literária tão interessante. Falar de Romantismo, pense em religiosidade, pense em família, casamento, pense em evasão, pense em nacionalismo. Então, essas palavras que vão nortear todo o nosso Romantismo. Tá ok? Por que religiosidade? Pensemos, galera, aqui. Algumas fotos estéticas literárias antes do Romantismo. Arcadismo. Arcadismo pregava-se o paganismo. Deuses, da mitologia bem presente, imitação, mimesi, oposição de tudo isso aí, romantismo. O Romantismo não quer imitar mais nada, não quer endeusar, não quer fazer cultos a deuses. Vamos fazer algo oposto do que se via-se fazendo na escola anterior. Então, vamos voltar-se para a igreja novamente, vamos voltar-se para a religião novamente, vamos voltar agora para o casamento, para essa instituição sagrada. Vamos voltar agora também para a emoção, vamos também voltar para a originalidade. Sim, originalidade. Já que os poetas clássicos imitavam, era uma moda imitar os outros, aqui, nessa estética chamada de Romantismo, que pregava a liberdade também, a liberdade de criação, de expressão, é claro, vamos pregar também a nossa originalidade. Vamos criar a nossa própria obra, a nossa própria identidade, que representa a nação de cada poeta ali. Aqui no Brasil, por exemplo, temos aí as gerações ditas românticas. Na primeira geração romântica, nacionalista, aquela geração que volta-se para o passado histórico e tenta, de certa forma, recriá-lo, exalta a nossa nação, recentemente dependente. Já que, em 1822, proclamamos a nossa independência. Em 1836, surge a primeira obra que eu havia dito para vocês, de Gonçalves Magalhães, que é Suspiros, Poéticos e Saudades. Então, essas informações são muito importantes, Clarinha. É claro que vídeos posteriores aí, vamos lançar falando mais ainda as características principais. Mas o que eu quero te falar agora, nesse momento, são as dicas preciosas aí do teu Enem. Tá bom? Então, pensemos o seguinte. Falou de Romantismo, falou de Sentimentalismo. Falou de Evasão. Falou de Fuga. Falou de Romantismo, falou de Nacionalismo. Falou de Religião. Falou de Religiosidade. Tá bom? Falou de Forte Sentimentalismo. Falou de Subjetivismo. Então, Galarinha, dicas maravilhosas para você que vai fazer o Enem. Muito bem, então, Galarinha. Falar de Romantismo, lembra também que, para ambientarmos isso aí, para lembrarmos um pouquinho também do contexto histórico, esses dois pontos muito fundamental aqui, que está relacionado ao acontecimento na face da Europa aí, né? Que muda, digamos assim, a face da Europa. A Revolução Francesa do século XVIII e também a Revolução Industrial. E lembrando que, por consequência disso, tivemos aí a burguesia, a ascensão da burguesia, da aristocracia. E aí, lembremos, falamos de burguesia, falamos de política, falamos do meio social e também do meio econômico. Informações aí muito precisas para você, Galarinha. Então, fica ligado nessas dicas aí, que isso também pode cair no vestibular. Tá ok? Então, o início da fase romântica na literatura, digamos assim, ela coincide com esses acontecimentos históricos que vão dar toda uma base para o nosso fazer artístico, para o nosso fazer filosófico e também fazer literário. Então, se ligue nessas informações muito importantes relacionadas ao romantismo no Brasil também, Galarinha. Primeira fase, segunda fase ou terceira fase? Ou ainda, em outras palavras, primeira e segunda, terceira geração romântica? Preste bastante atenção. Na primeira geração romântica, nós temos aí a valorização de temas nacionais, e fatos históricos e a vida do índio e tal famoso indianismo. E também a segunda fase, retrata temas amorosos, retrata ao extremo o amor, as poesias são marcadas por um profundo pessimismo, valorização da morte. Nós temos também na terceira fase, que é chamada a fase condoreira, aquela fase que pregava a libertação dos negros. Muito importante, por sinal, essas informações. E diante dessas três fases aqui, Galarinha, do romantismo no Brasil, vamos nos lembrar que na primeira geração, nós temos aí a figura representativa de todo esse cenário que marca a primeira geração, que é o nosso Gonçalves Dias. Na segunda geração, nós temos Álvares de Azevedo. E na terceira geração, nós temos aí Castro Alves. Um acete pra você, Gaki, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Falou de romantismo, falou de nacionalismo, falou de religião, falou de religiosidade, tá bom? Falou de forte sentimentalismo, falou de subjetivismo. Então, Galarinha, dicas maravilhosas pra você que vai fazer o Enem. Beijo no coração de todos e até as próximas. E se você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora e dê o like, compartilha o Arinha. Valeu, fui!